Dragão de Komodo aí, mano, esse bichão é tenebroso, o tal do dragão de Komodo, esse bichão é tenebroso, bicho E, mano, vocês podem parar pra perceber que o sapo, ele acabou com o rato primeiro do que o dragão de Komodo, velho O sapo é tão seco que ele vai seco no rato, já era, já mete pra dentro com duas linguadas E o dragão de Komodo não, ele dá uma demoradazinha ainda, e olha o tamanho do dragão de Komodo comparado ao sapo, né, velho Você tá maluco, você tá doido, filho Ah, não, você